Uma lâmpada! Será que ela relija o desejo? Ah, que legal! Que legal! E aí, Sarah, você esfregou a lâmpada e aqui está o seu gênio. Eu posso fazer tudo o que você quiser. Então, eu quero uma irmã gêmea. Nossa, uma irmã gêmea? Hum, vai ser difícil, hein? Mas eu vou realizar. Tá preparada? Então, vamos lá! Sim! Sim, 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 Salabim! Que Sarah se transforme em outra! Vamos lá! Vamos lá! Nossa! Uma menina gêmea igual a eu! Ela tem um clone! Um clone! Oi, Sarah! Oi! 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 Ela foi embora! Vá atrás dela! Ela foi embora! 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 Olha lá, você viu uma irmã gêmea? Não, olha lá, não fui eu que peguei essa boneca Pegou sim, me levou a minha boneca Ah, então foi minha irmã gêmea Olha lá, foi a minha irmã gêmea que pegou essa boneca Irmã gêmea? Sim, sim, onde que ela foi? Foi pra lá Tá certo Essa é minha irmã muito bondinha Chegou a hora de comer um docinho Hum, eu gosto muito desse doce Hum, que delícia O que é, Sara? Você quer o docinho? Tá bom, só um pedaço, hein? É um pedação Essa menina Vai, vai! Sara, você de novo Você viu uma pessoa que é minha irmã gêmea aqui? Sua irmã gêmea? Sim, pai Sala, onde é que tu tem irmã gêmea, Sara? Tu é uma menina que não tem irmã gêmea, não Você tá comendo chocolate? Sim, tô Pode me dar um pouquinho? Hum, a história da irmã gêmea Eu acabei de te dar um pedaço, Sara Que conversa é essa? Ah, já sei quem que foi A minha irmã gêmea, pai Sara, para com essa coisa de irmã gêmea Que tu não tem irmã gêmea Vai, vai, vai Melhor um pouquinho Não, não, não Vai, não tem irmã gêmea Será que é possível que eu não posso comer meu chocolate? Hum, hum, yummy Você tá aí? Vem cá, irmã gêmea Vem cá, irmã gêmea Vem cá, irmã gêmea Onde que ela foi? Desse lado ou desse lado? Eu acho que ela foi desse lado Ai, tô cansada de achar ela 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 Ei, irmã, o que que você ia fazer, hein? Pode aqui O que foi, Sara? Hoje eu estou muito brava porque essa clorida me retou Ah, você não gostou muito da sua irmã gêmea, foi? Não E aí, qual o seu próximo desejo? Meu próximo desejo é sumir ela Tá bom, Sara, eu vou sumir com ela Até porque ela não é uma irmã gêmea de verdade Porque se fosse de verdade, com certeza, ela ia te amar Então... Piririm, pim, 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 que a irmã gêmea falsa de Sara Sumar Ela sumiu? Sumiu sim, onde ela estava ela sumiu Então vamos pedir like? Vamos pedir like pro pessoal? Sim! O próximo desejo de Sara é que você deixe muito like nesse vídeo e também se inscreva no canal, não é, Sara? Mil likes vocês tem um desafio pra fazer mil likes Dez mil likes é melhor Então vamos lá Se vocês gostaram Dê um like Dê um like Lê um like Dê um like Dê um like Se inscreve no canal Se inscreve Se inscreve Tchau Um beijo pra todos vocês Tchau Tchau